Olá galera, aqui quem fala é o professor Tau de regressão esportiva, venho hoje com mais uma sugestão de brincadeira para vocês, correto? Espero que vocês estejam gostando aí, né, das atividades e fazendo em casa, tá bom pessoal? Então é o seguinte, agora nós vamos brincar que tem que pegar as tampinhas com o copo, correto? Então vocês podem ver aqui, ó, estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos virado de boca para baixo com as tampinhas em cima no fundo dele, certo? Em cima do fundo dele, porque ele está de ponto cabeça aqui, então qual, o que que eu vou precisar fazer? Então eu tenho que jogar a tampinha para cima e pegar com o copo, ok? Então se vocês não tiverem copos acrílicos ou copos de plástico, essas coisas, só não me vai usar vidro, hein gente, pelo amor de Deus! Use de acrílico, use de plástico, tá bom? Caneca, dá para fazer com as canecas também, tá? E façam aí em casa brincadeira, então eu vou explicar Então, primeira vai ser o que? Então eu tenho que jogar para cima e pegar, como que funciona isso daqui, ó Tem que jogar para cima e pegar Joguei para cima e peguei 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 E também pode ser feito desse jeito, ó pessoal Eu fiz só com a mão direita, tá? Está no ângulo invertido para vocês aí Aí, agora vamos fazer uma outra variação que pode ser feito também, tá? Então, como que pode ser feito? Eu usar os três daqui, a mão direita E eu usar daqui, a mão esquerda Então, uma com essa mão Duas Três Agora eu vou, as outras três eu faço com a outra mão Um Duas Três Entenderam pessoal? Então eu consegui todas, correto? Então, se por acaso Errou Então, se por acaso errou Continua Vai até o último Terminou o último Pega que caiu Vira ele de novo Põe e tenta ele Certo? Até fazer todos Ok? Então, aí pode fazer essa variação que eu fiz De três com uma mão e três com a outra Ou pode fazer Faz todos com uma mão só E depois vem fazendo com a outra mão Entenderam? Então, é essas maneiras que dá pra fazer Ok pessoal? Espero que vocês gostaram Que vocês Façam em casa Tá bom? E aproveitem bastante aí Pra fazer as atividades Espero que o mais rápido Positivo A gente Volta lá pro projeto Pra tá junto lá, né? Então Um abraço Professor Tau Pra todos vocês Tchau, tchau